Última bomba Vou escapar galera Oi gente, eu sou o Arthur e a gente está aqui com o Thiago Fala oi Thiago Oi É porque eu estou doente Mentira gente, fala oi Thiago Gente, Thiago foi modo traidor E quem é o traidor? Eu não sou Não Não sou eu Está vendo? Entrou uma pessoa É modo traidor? Eu sei que é tu Não é eu E é quem? Minha... Eu não sei Mãos É tu Thiago Não sou É tu Cadê? É tu Thiago Está vendo que eu não estou recebendo faca nenhuma É Thiago É Thiago É Thiago É Thiago É Thiago É Thiago Não sou eu Não sou eu porque não apareceu Sai daqui demônia A faca aparece de que hora? A faca aparece de que hora? Sim, eu sei lá Não apareceu ainda não Arthur Arthur Deu um grito No meu ouvido Bem feito Eu não recebi faca Nem eu Recebeu não Eu me matou Morres por bicho ainda por cima Foi Para tu não me matar Passando aqui mais uma partida É só um arranhão Zizi Se aposse Para se apossar Uma distração Você precisa fazer uma distração Para que Arthur e Pony possam escapar Eu sou Pony Não Você é a pessoa que aparece aí Daí vai aparece Thiago Diallo What? Não dá para chamar no meu celular não Põe Ah, dá Thiago É tu, né? Não, é bote Como que eu vou ser o traidor se é bote? Que demais Ué Ah, aqui a chave laranja Ah, aqui a chave verde Ah Ai, quase morri Botar a chupa dormir E foi Quase Moraes Eu quase morri Moraes Moraes Vinícius de Moraes Eu esqueci quem é essa pessoa Eu vou me matar, sabe? Por que tu vai se matar? Por que? Porque eu quero Por onde tu morreu, afinal? Eu morri Eu acho que tu morreu Ah, tu morreu para sentinela Eu morri Desculpa Thiago Foi um susto Sentinela 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 Não é sentinela não Acabou Meu tempo acabou A minha vida acabou Direi adeus Socorro Thiago Me ajuda Ai meu Deus Como assim? Eu estou rápido Como assim? Ah, foi a habilidade Como assim? Tu sabe onde eu vou usar a chave vermelha? Gente, eu esqueci tudo Morri As bichas estão indo aí Cuidado Thiago Meu Deus Eu sei gente Foi traidor Foi traidor Você é doido mental É Thiago É não É você Eu estou vendo que é você Sou eu E você vai se Cá Saiu Eu saí Não Calma Calma Já tinha entrado Meu Deus Calma, calma, calma Que agora Tá muito bugado Tu vai morrer pro bote Graças a... Ah não Entrou de novo Ah não Ah não Ah não Ah não, é um anão Ah, isso é daqui Não, eu quero não Beleza É melhor você dizer Anão é uma pessoa pequena Combinaria, mãe? Eu estou com medo Ainda bem que não ganha faca agora Eu tenho muito tempo pra abrir as coisas Oxe, 20 segundos Vá logo não Você não vai me matar Eu vou morrer Gente, é... Voltei aqui e... Bora lá Tá caindo no chão por quê? Ou caindo no chão não Tá morrendo de rir por quê? Não sei É fechando o céu, cara Sai daqui Não Menino velho nojento É você Você Ô filho Vem a cá, meu filho Não Eu queria ser o traído agora É traído Na outra vai ser traído Não Eu acho que ela vem do cara Não Ela vem do bato, eu vou traíter Ai que não, filha do reto Já era Eu vou deixar ela me matar Mata ele Boa Eu vou deixar... Eu vou atrair Eu vou morrer por causa de tu Ela está onde? Ah, eu ensino Não, não precisa atrair não Não precisa atrair não Eu estou com o filho Problema não É o quê, Thiago? Deixa eu... Ei! Vem cá, irmã velha nojenta Boa Eu estou com medo Eu atraí Ela para mim Meu Deus, gente Que medo Eu atraí ela para mim Relaxa Como é que tu morreu? Ela está comigo Está comigo Está com Deus Que susto Quem fala assim, gente Está comigo Está com Deus Então está jogando Comenta aí nos comentários Uou Morreu Morri para sobreviver, gente Será que eu vou sobreviver? Gente, eu estou com medo Cadê elas? Eu nem sei onde elas estão Aí Mas eu sei Boa Agora eu vou usar a chave Ai, Lorena Sai daqui Falta ver se ele traidor, né? É É F F Ui Gente, a venta é ficar Como assim Ai A sentinela A espada Ué, gente Tem como matar esse sentinela Eu não vou nem testar Eu não vou nem testar Morre Uau Uau Morre Gente Ah Eu não queria tanto Fazer uma coisa O que? Não posso ir Nossa Lancho? Nossa Eu queria lancho? Lanchar É Ah, gente Você vai ficar com biscoito aqui Come Vai comendo O que é que é o negócio Carro? Meu irmão Falando de boca cheia O que é que é o negócio azul? Volta lá O negócio azul, menino Volta lá onde tu tava Ai, o cofre Deixa eu ver Amarelo Tem negócio azul Ai Ela será Próxima Pega Isso é pra Efeito Né? Ah, pra mim não tem isso Eu já peguei todos Os efeitos Isso em algum canto, Thiago? Não Ela foi pra Rápido Mentira, né, Thiago? Pô, vai lá Então onde ela tá? Não sei Já era Ela tá ralando Lá em cima Lá em cima Acho que não vai dar tempo Barril Gente Aqui ela não tá Do nada Ah, lembrei Ela tá lá embaixo Na porta da Sabiciano Lembrei Ah 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 Vou abrir aqui Ah Ah Última bomba Vou escapar, galera Ah Eu não acredito E o rapó Parabéns A Ah 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 Bom, gente Botei Thiago Teve que sair Mas eu vou usar aqui A chave amarela E vou vingar ele Ah Ah Calma, gente Eu sei que eu consigo Eu sou forte Eu sou forte Eu já tô quase na última bomba Na verdade Eu praticamente tô Na última bomba Eu tô com medo Eu só tô com medo Das irmãs me encontrar Porque elas me matam De longe Vai ser a primeira vez que Tipo Eu escapo dele Eu não acho não, né Eu tenho certeza Olha aí, gente Eu acho que eu morri Meu Deus do céu Eu tô com medo Calma, 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 calma Ah A trepe sumiu, né Agora que eu lembrei A sentinela tá aqui A última bomba Onde será que estão as irmãs? Gente, eu vou conseguir Boa, bem Parece que isso está resolvido Agora Hora de sair Aê, gente Vamos lá Uh Eu não encontrei Gente, vocês viram aqui? Eu não posso morrer na hora da saída Boa hora Aê Aê Obrigado.